Vamos lá, estou chegando agora com as ocorrências policiais, tudo aquilo que você precisa saber neste cenário tão importante da nossa região. E eu falo daqui a pouquinho de troca de comando, hein gente? Muita coisa acontecendo aqui no Vale do Rio Tijucas. Antes, destaco esse time VIP de parceiros e eu começo falando da Energiluz Design, uma loja conceito que fica em São José, mas que recebe toda a nossa região com muito amor e carinho. Afinal de contas, quem nunca quis um produto exclusivo e de alto padrão? Energiluz Design. Eu falo também do supermercado compra e fácil. No supermercado compra e fácil, você tem a tranquilidade de fazer as suas compras e ter a entrega garantida com segurança, sem custo adicional, ou seja, entrega grátis. Posto Chiquinho. Abasteça, sinta a diferença. É combustível de qualidade. Eu sempre ressalto também a loja de conveniência, no Posto Chiquinho, que fica no centro de Tijucas. O Inchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro. Dá uma olhada aqui. Vai começar as festividades especiais do Mês da Mulher. E nas quintas-feiras tem evento especial. Hoje não podia ser diferente, né? Ó, abertura do Mês das Mulheres no Inchester. Vai ter música ao vivo, vai ter brinde pra elas. E ó, se vocês, mulheres, forem acompanhadas, chegarem duas ou três lá, já tem drink especial pra vocês, aquela champanhe do Winchester. Titico despachante. No Titico despachante, o documento do seu veículo sai na hora. Passe no Titico, fale com aquela equipe e tenha certeza que você vai ter a tranquilidade de andar com o seu carro com o documento em dia. Bora? Informação, cenário policial em destaque. E a gente já começa falando de tentativas de crimes. Olha só. Um jovem se escondeu em uma loja para escapar das agressões, gente, do namorado. Uma jovem de 22 anos encontrou refúgio em uma loja de Balneário Camboriú, após fugir das agressões do namorado. O homem, de 30 anos, foi preso pela polícia militar após o incidente. Ele já possuía histórico de violência, com três detenções anteriores por agressões. O episódio ocorreu no final da tarde de terça-feira, quando a vítima entrou na loja em busca de ajuda. A jovem foi encontrada pelos policiais, escondida em uma sala visivelmente abalada e temerosa de uma nova agressão por parte do namorado. Segundo o relato da vítima polícia, as agressões começaram cerca de quatro meses após o início do relacionamento. Desde então, ela era vítima de abusos físicos e psicológicos, chegando a ser trancada dentro do apartamento e agredida com uma corrente para coleira de cachorro. Na terça-feira, o agressor atingiu a jovem na cabeça com uma espátula de cozinha, além de desferir tapas em sua orelha esquerda. Durante o episódio, a espátula se quebrou, causando ferimentos na mão do homem, o que levou ambos a procurarem atendimento na unidade de pronto atendimento, a UPA, do bairro das Nações. Diante da situação, os policiais conduziram a vítima à UPA para tratar de seus ferimentos, que incluíam lesões na orelha esquerda, boca, cabeça e uma ferida aberta na perna esquerda. O suspeito foi preso em flagrante pelas autoridades. Muitos casos de Maria da Penha na nossa região. Nós trouxemos este aí, que ela conseguiu fugir das agressões do namorado. E vocês vão assistir agora outro caso, de um homem embriagado. Ele agrediu e ainda ameaçou de morte a companheira. Um homem de 65 anos foi conduzido pela polícia militar após agredir a companheira no bairro Steffen, em Brusque, na noite da quarta-feira, dia 6. O caso aconteceu por volta das 23h15. De acordo com um relato da polícia militar, a companheira dele, de 64 anos, informou que o homem chegou em casa embriagado e, após uma discussão familiar, lhe agrediu com tapas e a ameaçou de morte. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia de polícia civil para os procedimentos necessários. Não foram divulgadas mais informações sobre o caso. Já no bairro 1º de maio, um homem de 34 anos foi conduzido pela PM após descumprir uma medida protetiva de urgência contra a ex-companheira. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, por volta das 6h da manhã. Consta no relatório que ele chegou na residência dela e tentou arrombar as portas. Para evitar uma possível agressão, a mulher se abrigou na casa da vizinha. Ele foi levado à delegacia de polícia para os procedimentos necessários. São muitos casos marcantes na nossa região e, olha, já são dois aí que a gente viu em relação a Maria da Penha. E agora a gente fala de um assalto. Um mercado foi alvo dos criminosos e o bandido acabou fugindo com cerca de 3 mil reais que estavam no caixa. Um mercado situado no bairro Canto Grande, em Bombinhas, foi alvo de um assalto. Segundo relatos da vítima, proprietária do estabelecimento, ela estava prestes a encerrar o expediente, quando foi surpreendida por um indivíduo. O assaltante, descrito como um homem vestindo um moletão preto com o emblema da marca Nike, calça jeans azul e o boné com aba cinza, ameaçou a vítima com um canivete e exigiu o dinheiro do caixa. Diante da situação de perigo, a proprietária do mercado entregou ao criminoso uma quantia aproximada de 3 mil reais em espécie. Após o alerta, as autoridades policiais foram imediatamente acionadas e se deslocaram para o local do crime. A vítima prestou depoimento à polícia, fornecendo detalhes sobre as características do assaltante e sobre o ocorrido. A Polícia Civil de Bombinhas está investigando o caso para identificar e capturar o autor do assalto. Qualquer informação que possa ajudar na elucidação do crime pode ser repassada de forma anônima às autoridades locais. Muitos casos marcantes na nossa região. E ó, tem troca de comando em São João Batista. Sai o subtenente Márcio Meyer e entra o Juliano Livi. A cerimônia de passagem vai acontecer nas 15 horas de sexta-feira ali na Câmara de Vereadores de São João Batista, gente. Tá aí a foto dos dois. Essa matéria já está destacada no nosso site. Você acessa e você fica bem informado ali com esta e outras informações que estão destacadas no vipsocial.com.br. Num oferecimento de Energiluz Design. Supermercado Compre Fácil. Posto Chiquinho. E eu lembro do Winchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro. Hoje é quinta-feira, né? Como sempre, tem evento especial no Winchester. A abertura do mês das mulheres. Tá aqui destacado na nossa tela interativa. Ó, a cada três mulheres que chegarem nestas quintas-feiras do mês de março, vão ganhar espumantes grátis. Tem música ao vivo com o Vitor Russa. Um cardápio especial feita pela chefe Emily Martins. Também tem curso rápido de maquiagem com a Bruna da Mary Kay. Não perca. É esta quinta. Ou seja, hoje, né? Espaço familiar, tem espaço kids, espaço café. É um ambiente aconchegante pra você e pra sua família. Você que gosta da prática esportiva, já sabe. O Winchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro. E o Titico Despachante. Documento do seu veículo na palma da sua mão. Amanhã eu tô de volta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto